Fala pessoal, aqui é o Lucas! E oi, mamatinhas! Aqui quem fala é a Dinha! E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Minecraft Fantasy aqui nos Dois Marmotas, gente! Minecraft Fantasy! E hoje nós estamos aqui para fazer um pouco de coleção, gente! É isso mesmo! Finalmente! Eu tava dando uma olhada ali no nosso prédio de coleções e eu vi que a gente ainda não tinha começado uma das coleções que a gente quer começar. Não é de chuva de ovos. É muito ovo, gente! Eu quero começar a loja aqui então, galera! Mas antes disso, vocês já vão deixando aquele super like marmota de vocês em apoio aqui ao nosso querido Minecraft Fantasy! Vamos pegar pelo menos 7 mil likinhos! Eu sei que a gente consegue! Eu tenho certeza, principalmente que tá chovendo o Pirlim Pimpim no amarelo aqui! Antes da gente começar, inclusive, o episódio, eu quero levar o pessoal lá na Vila! Lá na Vila das Fadas! Você falou em Pirlim Pimpim e tal, eu lembrei da Vila das Fadas! Que elas são Pirlim Pimposas! Quem assistiu a live viu que a gente tava mexendo um pouco aqui na Vila das Fadas! Nossa, olha como tá bonito de longe, velho! Tá lindo! Olha isso daqui como tá ficando fantástico! Tá, tá parecendo que eu tô me gabando muito aqui, mas não, tá ficando muito bonita mesmo, gente! As árvores azuis fizeram um xerequeque, né? Tudo um xerequeque, galera! Esse pedaço, tá, que a gente puxou aqui pra baixo... Ah, isso aqui você não tinha mostrado pra galera em live não, hein? Eu acho que não! A casinha pronta não, eu só puxei as ruazinhas! Olha isso daqui, galera! Como deu um charme! A Vila tava muito bonita, ela tava muito legal e tudo mais, mas ela tava só uma rua, né? Sim! Então acabava ficando muito simples! Eu tive a ideiazinha, aliás, tinha um terreno meio plano aqui, daí eu falei, poxa, por que não aproveitar, né? Exatamente! Puxei, fiz mais quatro casinhas aqui, ainda não terminei, é óbvio, né? Vocês podem perceber que não tem telhado! Mas, já tá dando todo um charme pra Vila, ó, cheio de cogumela, cheio das árvores, muito, muito, muito bonito! E aqui a gente tava dando aquele mesmo trabalho de tirar, tem algumas tochas ainda, mas tirar a tocha e colocar coisa do Carbinez aqui com terra, gente! Ah, a adinhazinha tava fazendo esse trabalho, porque a tocha fica feia aparecendo, né? Tem umas pá ainda, mas tocha a gente tá deixando só dentro das casinhas e no cogumelo, aquela tochinha escondida no cogumelo, pra ela brilhar o cogumelo aqui, fica legal! Daria pra, ah, é trocar por Carbinez, mas é desnecessário, pra uma tochinha é muito mesmo de boa, até porque não, não daria pra trocar pelo Carbinez não, não tem o bloco de cogumelo nessa versão, né? E não mostra aquilo que eu fiz! Não tem, não tem, é, enfim, o que que você fez? É, você, você é de cada lado! Ah, ah, é, não, cadê? Qual que é, Dinha? É naquele dali, ó, tem um erro! Temos um bug, galera, temos um bug! Dinha, você tava matando um bicho? Ai, eu bati, gente! Se empolgou um pouco, quebrou, daí não tem como você pôr outro! Esse bloco, gente, esse bloco aqui desse Merch, não existe no 1.7.10, ele não existe! Antigamente, você podia pegar, antigamente não, acho que futuramente, né? Futuramente, só pra com comando! Você pode pegar com com comando, né? É, com comando, tem comando também! Nessa versão aqui você não pode, então... Tem comando, senhora, aqui, eu testei do meu single player! Amor, tem um curativo aqui no nosso... É um curativo, gente, ele machucou e eu coloquei uma bandache! É um band-aid! É um band-aid? Exatamente! Mas começando aqui, o que a gente quer fazer no episódio de hoje, gente, é começar a fazer as nossas mochilas, a nossa coleção de backpacks! Nossa, aqui fica bem bonito! E vai ser nessa sala, eu tava passando aqui, eu acho que eu vim guardar livros, eu não lembro o que eu vim fazer, eu só tava aqui, dando umas voltas, e daí eu falei, cara, a gente não começou a coleção de mochila ainda, tipo, muito marmota! A gente começou praticamente de todas, a gente começou da borboleta, dos inventory pets, dos livros... Aí tem, ó, essas coisinhas aqui, da bruxinha aqui, ó... Aliás, você não pegou mais borboletinha, Mari? Você pegou, porque você não pôs aqui as últimas borboletinhas que você pegou? Ah, não, tá... Ah, não, tem uma só que eu não coloquei! Ah, mas é... A coleção da borboleta, galera, eu vou ser bem honesta, eu acho que a gente não vai terminar ela, porque são mais de 100 borboletas! Sabe qual é o problema, né? Não é nem isso que é, tipo, um número grande, mas eu viajo pra procurar borboletas, assim... É, tem umas que são de bioma específico, né? Mas eu não acho tanto, velho! Ai, tô chateada! Eu diria que a gente achou até aqui bastantinha, apesar que isso aqui... Ah, não, acho que é... Não, acho que é repetido... Mas a gente até que achou bastantinha! Mas dá pra achar mais! Dá pra achar bem mais! Mas ela é difícil! Agora, do inventory pets, eu acho que tá bom, nossa coleção tá indo no ritmo legal... Ah, não, deu bom no inventory pets, dá pra fazer, né? Qualquer coisa! A galinha, você aqui! Você colocou o ovo? Eu taquei! Tinha um ovo aqui, tá aqui! Ah, que veritê! A galinha, você... Você vai ser a pro... Você vai ser a guardiã aqui, moça! Vai ser a guardiã, a guardiã da... Não, não, já tá indo embora, já, meu Deus do céu, ninguém quer trabalhar nessa vida! Nossa, não, nem a galinha! Não é a galinha que quer trabalhar! Enfim, eu fui lá, galera, e eu fiz quatro mochilinhas padrão, porque a mochilinha padrão é usada pra fazer todas as outras! Sim! Então, o que a gente vai fazer agora, amor? Agora, a gente vai dar uma fuçada no nosso baú e ver o que a gente tem que dá pra fazer as mochilas! Deixa eu até ver aqui! Por um exemplo, uma que eu sei que dá pra gente fazer é a da cenoura, porque é só envolver cenoura! Você pega a mão de chão normal e envolve cenoura, então é muito fácil de fazer! E, amor, eu posso pedir um favor pra você? Fala! Volta lá na cidade, na cidade! E pega a mochila de morceguinho nossa, ela tá lá! Ah, beleza! Pega a panoia, por favor! Ó, beleza, tenho 28 cenourinhas, dá pra fazer tranquilamente! Ah, moleque! Certo! A mochilinha da cenoura, que bonitinha! A minha mochila é qual mesmo? Eu não lembro! Qual é a sua, Lucas Demetrio? É da Lilieca! É da Lilieca! É da Lilieca Reginaldo! É da Lilieca Reginaldo, é verdade! Nossa, como você esquece? Bom, mas essa não vai ficar na coleção! Pois é picada à noite, sabe por quê? Se a gente... O quê, ué? Depois é picada à noite, sabe por quê? Depois acorda com sete pás no chão, sabe por quê? Ela acorda com sete pás no chão, sabe por quê? Eu também! Eu não vou colocar a da galinha na coleção, por enquanto, galera! Depois, mais pra frente, se pás, eu faço outra! Ela não era difícil de fazer, era? Não! Ah, vai no Golden Egg, mas é de boa, muito fácil! O problema é que a do Marseguinho tá cheia de mata, tá cheia de mata lá, não tem problema! Mas é só pegar! Não, tudo bem! O bom é que não dá pra ver se tem as coisas dentro, não! Então a gente pode deixar lá na coleção de boas! Deixa eu ver aqui! A do cookie! Eu acho que dá pra fazer a de cookie, hein! Quer ver? Eu vou tentar fazer a de cookie, galera! A gente vai fazer, sabe qual? Qual? A do... Que é rosa e tem um arco-íris na frente, né? Nossa! Como que é ela? É bonita essa? É só com... Em volta de pink e uu! Não, mano! De biscoito é muito fácil! De biscoito é muito fácil! Peraí, biscoito, biscoito, biscoito! A gente tem biscoito aqui! Eu acabei de fazer, mamãe! É só trigo e cacau! É bem simples de fazer! É verdade! Eu já esqueci a receita de novo! Aê! Mais uma frota! Já temos duas feitas lindamente! Ah, tem outra que dá pra fazer! Qual? Aqui, a de pumpkin! A de pumpkin! A gente vai basicamente fazer as mochilas de comida, né, mano? É mais! Deixa eu ver aqui! Como que eu quero fazer aqui, então, galera? Vamos começar a organizar! Aqui vai ter um vaso, igual a lá embaixo! A mochila, você pode pôr ela no chão, então eu vou colocar elas no chão assim, lindamente! Eu acho que dá pra colocar elas em cima de meio bloco também! Vamos ver se dá pra pôr elas... Só pra quesito de teste, né? Vamos ver! Aê! Dá! Perfeito! Dá pra dar duas fileiras aqui de mochilinha! Ah, sacerdão! Então, vai caber... Não sei se cabe em todas, galera, mas dá pra caber muita mochila aqui! Então, amor, você fez mais alguma? Eu tô levando... Eu vou fazer a de pumpkin! Não, não fiz porque você tá com o bagulho, né? Que é mais... É, eu tô... Você fez mochila... Faz mochila pra você, ela não é muito difícil de fazer a padrão! Tipo, é meio carinha, tá? Por causa desse negócio do vidro aqui com ferro, mas, viu? Não, não, mas você não tem! Você fez tudo, já? Dá um baú no meio, bem de boa! Não, tenho duas! Tenho duas ainda! Ah, então faz a do pumpkin! Tá, faço! Joga, joga os ingredientes! Deu uma mudada aqui, porque dona marmota... Não aceita coisa no chão, foi jogado! Não aceita coisa no chão! Vai pegar pó, vai pegar traça! Traça! Coloquei aqui em cima do balcãozinho, né? Aquele ali ficou um pouquinho alto por causa disso, mas dá pra ver ainda bem disso, mas se você dá uma afastadinha, aí outra a gente voa também, não tem? Exatamente! Então, eu fiz agora a de pumpkin! Olha como é bonita a de pumpkin, gente! Nossa, é muito linda! Que da hora! Então, nós temos a de piscoito, nós temos a de cenoura e nós temos a de pumpkin e aqui em cima nós temos a de morceguinho! Ó, agora você pode fazer outra! Eu não peguei ainda a corrente rosa, então já tem que capar depois a outra! Mas tem essa daqui, ó! A de arco-íris você tá falando, é essa daqui, né? Olha que bonita, gente! Ela é muito... Eu vou procurar a corrente rosa! Do que que essa daqui faz? Coloca ela em volta aí de cogumelinhos! Não, peraí! Ah! Acho que eu... Não, peraí! Acho que eu sei qual que é! Tipo com vaca! Que da hora, velho! Olha, ela é muito fofa! Olha isso! Que bonita! Olha isso! Que bonita! Mãe! Ó, agora eu quero saber uma coisa! Dessas que a gente fez hoje, mais motinhas, qual você gosta mais? Qual você acha mais, Bih? Deixa nos comentários, a do... Não valha da Lilique, porque na Lilique a gente sabe que... Lilique é sem competição, ela é linda! Só pra ficar vendo! Você quer acompanhar? Vai, coloca aí! Vai pra tu e tá! Ah, vai vir! Não, não puxando sardinha pra Lilique, mas mano, a da galinha é uma das mais... Essa carona da galinha aqui na frente! É o de filhica! Tá, 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 tá! Dá pra beliscar as bichegi! Dá pra beliscar! Mas sério, gente! Qual que vocês acham a mais bonita das que a gente fez? Não, tô assim, ó! Não, diferente! Vou fazer diferente! Qual vocês acham a mais bonita das que a gente fez hoje? Não vale a da Lilique, porque a gente não fez a da Lilique hoje, tá bom? Então é, a da Cogo Vaca, a do Morceguinho, a da Abóbora, que é bem do mal, a de Cenoura ou a de Cookie. Qual vocês acham mais bonita? E vocês vão deixar nos comentários qual vocês acham a mais bonita de todas, tá? E se a sua mais bonita de todas for a Lilica, você deixa uma outra. Eu até sei qual que o pessoal vai votar. Qual? Assim, a Lilica é maravilhosa, mas a Dona e a Enquete é da hora. Não, a Dona e a Enquete foi a que eu cliquei também. Não, não é tão difícil de fazer. Não, são corantes e o disco Cat. Ah, isso de um disco. A gente não tem esse disco Cat? É bem provável, eu tenho que procurar depois. Amor, vamos tentar fazer a Dona e Enquete? Vamos ver se a gente tem um disco Cat? Tá bom. Vamos olhar nessas coisas? Vamos olhar. Não é que a gente tem que fazer mais uma mochila, gastar um pouquinho de ferro, não faz mais não. Vamos olhar todos os baús, porque eu acho que a gente pegou esse disco Cat uma vez. Eu acho que sim. Confundi. Entrei ali na nossa toquinha, procurei lá, procurei em tudo. Mas o único disco que eu achei foi esse aqui, foi o C41813, a música 13, tá? Então, cafundi, infelizmente, eu tenho disco Cat. É bem provável que não dê certo, né? Porque o disco tem que ser o Cat, porque é o Nyan Cat. Nyan Cat, é. Faz sentido, deixa eu procurar aqui, ó, Backpack. Porque, ó, todos os outros eles ficam mudando, ó. Quando ele fica mudando, é porque pode, mas o disco ele não muda não, ó. Ele ficou Cat. Infelizmente, não foi dessa vez. Vamos ter que explorar mais dungeons pra ver se a gente acha o disco Cat. É bom ter uma dificuldade pra coisa mais legal, gente. Sim, tem alguns bem difíceis de fazer aqui, ó. Por um exemplo, o do Blaze, porque tem que fazer a Fire Shark. Ah, não, a Fire Shark não é tão difícil, ela é mais difícil. Mais fácil, mas tem alguns mais difíceis de fazer. Tipo, qual que eu tinha visto que era bem complicado? Esse aqui, ó, do Ender Dragon. Você precisa do ovo do dragão, cara. Tipo, é meio que indie game essa mochila. Muito louca. Qual outra aqui, deixa eu ver que é difícil. A do Enderman, né, é fácil, porque é Black Woo e Ender Pearl. Essa daqui até que é fácil, são coisas que a gente tem. Essa aqui é só vermelha. E essas aqui que não tem receita, mamuzia? A que não tem receita é porque ou você só... Ó, essa daqui, essa aqui é super difícil. Essa aqui é da Coguva, velho. Pera aí, a gente fez a de cogumelo. Essa daqui é da Coguva. A da Coguva é difícil, precisa de Mycelium. Também é difícil. A gente fez de cogumelo. Ó, essa aqui, mano, essa aqui precisa de Pedra do Fim. Quer dizer, só quando a gente for lá pro fim, pegar uma Pedra do Fim, tem algumas que são bem mais difíceis de fazer. O que você tinha perguntado pra mim mesmo? A do Pikachu ali, velho. Então, ou é quando você tá com o mod do Pixelmon, eu acho, ou é mochila que você tem que achar em Dungeon. Tipo, porque se você... Ah, meu Deus. Que susto. Se você for ver, a do Morceguinho não tem receita. É porque a gente achou ela. Ah, é verdade. Né? A do Morceguinho não tem receita. Então, a gente achou ela. Pode ser que a do Pikachu seja a mesma coisa, só tem em Dungeon. Ah, temos que ir muito a explorar agora, hein? Temos que pegar, isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. É isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso... Começo da nossa mais nova coleção, que já era pra gente ter começado e... E eu queria fazer uma... A gente ficou marmuteando aí. O que, amor? Eu fui lá pegar as coisas na vila, né? Faz anos que eu não ia naquela vila. Sim, eu também. Mano, a gente tem um borboletário ali, né, mozinho? Um borboletário? É. Não reparei, não lembro. Um borboletário com um monte de borboleta que a gente não tem. Ah, mas não foi a gente que fez. Não. Ah, é verdade. São da cim de vidro aqui, verdade. E aqui tem uma borboleta que eu vi aqui, que é gigantona. Olha, tem duas no chão, ó. Tem duas no chão. Não, tem umas quatro borboletas. Você não tá vendo? Não, tô vendo duas por enquanto. E tem uma aqui que é bem que tá meio do mato. Ah, tô vendo a terceira ali. Não, é verdade, tem quatro, ó. Vocês estão vendo, galera? Tem uma aqui. Sim. Não, tem duas aqui, ó. Uma, duas, três. Nenhuma, eu acho. Amor, eu acho que então o jeito mais fácil da gente conseguir achar borboleta é achar cidades que tem esses borboletários. Sim. Mais do que... Porque se você entrar correndinho ali e não deixar a borboleta fugir, o que não dá pra fazer no momento, porque ela tá bem na porta, você fica meio que presa. Não tem muito pra onde ela fugir de você. Nossa, acabou pra ela. Acabou pra ela. Virou coleção, cara. E tem muita borboleta. Nossa, tem um monte de borboleta aqui, ó. Tipo, uma ali, mais uma. E eu acho que a gente não tem nenhuma. Nossa, velho, eu acho que não tem nenhuma delas mesmo. Depois, depois eu te dou essa missão, amor. Não, mas só a minha vai pegar todas elas. É, porque você sabe que, assim, eu acho a borboleta aqui do jogo bonito e tudo mais, mas a ideia de me prender num lugar com borboletas... Não. Só não. Só que não. Só não. Menos o jogo já com a da coceira em mim já. Mas, galera, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele super like de vocês. E espero também que vocês tenham gostado de como tá ficando a Vila das Fadas. Eu achei muito bonita. Obrigado, tá? Ah, eu quero uma coisa, hein? O quê? Hashtag eu amei. Hashtag eu amei, lindamente. A gente enrolou um pouco pra fazer as coisas. Eu acho que a gente demorou um pouco pra começar a fazer as belezas. Mas agora que a gente começou, ninguém segura, cara. A hora que tiver tudo embelezado aqui... Tem que ter um porquê nessa vida. Tem que ter um porquê. A hora que tiver tudo embelezado aqui, isso aqui vai ficar muito, muito bonito. Junto com a Vila das Fadas e tudo. Vai ficar fantástico. Vai ficar fantástico. Fantástico. Ah, badunts. Então, um grande abraço, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou-se e fui, gente. É isso aí, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.